Ae pessoal, beleza? Eu não sou preso muito a datas, né? Essas datas comemorativas, dia das mães, dia dos pais, dia das crianças Mas como hoje é dia das crianças, né? Foi intitulado, eu gravo esse vídeo em homenagem ao nosso filho, graças a Deus É uma alegria pra gente, tremenda, hoje ele já tá com nove meses, né? E nesse vídeo eu coloco aí uma sequência de várias fotos, começando aí pelo nascimento dele, né? Quando ele tava na barriga ainda, e eu vou falar pra vocês que é uma coisa tremenda, é uma coisa maravilhosa É uma coisa com certeza abençoada por Deus você trazer uma criança ao mundo, trazer um ser ao mundo Se você não tem filho, se você ainda não tem, não adianta você especular esse sentimento Não adianta você imaginar, porque não tem como mensurar isso você não participando desse milagre da vida Que é a gestação, que é o nascimento, que é o crescimento, cada dia uma coisa nova Cada dia uma novidade, a primeira papinha, o primeiro balbuciar ali, né? O primeiro banho, tudo é uma coisa assim muito alegre, né? Eu acredito que isso seja pra se não todos, pra maioria dos pais, pra maioria das mães Graças a Deus, Deus tem dado o privilégio, tem dado a oportunidade Deu e da minha esposa estarmos muito presentes em tudo do nosso filho, né? Graças a Deus eu considero isso um grande privilégio que a gente tem e está tendo Que Deus continue abençoando a gente grandemente E você que está tendo um filho, eu também te desejo que você possa participar ativamente Em todo o crescimento, na educação do teu filho Porque isso não tem preço, tá pessoal? Não tem preço, não tem nada paga isso É trabalhoso? Por vezes é sim trabalhoso, tá? Você não dorme e claro, a gente tem que continuar correndo atrás Muito mais do que antes pra gente trabalhar, poder, né? Bancar as coisas Mas eu digo pra vocês que todo sacrifício vale a pena Todo sacrifício é válido Todas as noites sem dormir vale a pena E tudo tem uma retribuição Isso vem em forma de sorriso Isso vem em forma de um abraço Isso vem em várias formas Você vê ali seu filho crescendo E ficando esperto, né? É muito bom Graças a Deus, Deus está dando esse privilégio pra gente Eu falo muito em Deus, pessoal Eu acho que a gente tem que falar muito em Deus mesmo Porque com certeza é um milagre da vida, pessoal Com certeza isso é um milagre da vida Isso é um privilégio Se você está passando por esse momento Você está com medo, né? Às vezes você está gestante ainda Ou você vai ser pai ainda Você está com medo desse momento Não fique com medo Ponha tudo na mão do nosso Senhor Jesus Cristo Ajoelhe seu joelho no chão Que eu vou te falar que Deus tem promessa na tua vida Se Deus te deu um milagre da vida É porque você consegue carregar esse fardo É porque vai dar certo, pessoal Não tenha medo, tenha fé Deus vai te apresentar meios Deus vai te capacitar A gente, antes de ter nosso filho É o nosso primeiro filho, né? E a gente ficava muito na dúvida Eu, minha esposa Se a gente iria conseguir, né? Levar e tudo E graças a Deus Teve percalços e tem percalços? Teve, pessoal Não vou mentir para vocês Que foi tudo fácil Está sendo tudo fácil Mas a gente põe tudo As nossas coisas em Deus E graças a Deus até agora Desde quando a gente casou Deus tem abençoado a gente grandemente E tem dado meios para a gente Para tudo Vocês podem ver aí Que tem várias fotos Nosso filho tem nove meses Tem um ano Isso é apenas um pouquinho Das fotos Fora os vídeos, né? Como Eu não tenho muito tempo Não tenho um equipamento Adequado Eu não faço essas montagens Muito elaborado Eu poderia estar colocando Vários pedacinhos de vídeo E tal Fazendo uma transição Mas como são coisas bem rápidas Vocês podem ver aí no meu canal Tanto de vídeo que eu tenho Pessoal Imagine se eu for editar cada um deles Eu não iria conseguir publicar Essa quantidade de conteúdo que eu publico Então um dia Se Deus me encaminhar Se Deus me mostrar Eu vou ter um equipamento adequado Vou ter tempo Para estar fazendo Coisas mais elaboradas Mais bem feitas, né? Então pessoal É isso que eu digo para vocês Tem muita foto, né? Então eu vou ilustrar isso Com o meu áudio Nesse dia Nesse dia E todos os dias do ano Eu peço a Deus Que abençoe grandemente Todos os pais E todas as crianças Para que nenhuma Passa necessidade Para que todas tenham Não só Alimento Alimento físico Mas alimento espiritual Todos os dias Que Deus Esteja presente Na vida De cada criança De cada pai Acredito Eu acredito Não Eu creio Eu tenho fé Tenho certeza Que toda criança É abençoada Por Deus Tá? E que essas crianças Continuem Assim Tá bom Pessoal Nesse mundo Que a gente vê Cada dia Mais perdido A gente vê Cada coisa acontecendo Que nossas crianças Não se percam Para o mundo Que cada criança Que cada criança Seja ligada No nosso Senhor Jesus Cristo Vocês podem ver aí Pessoal Nessas várias fotos Que nosso bebezinho Tá com várias pessoas Né? São familiares Avós Tias E tios Graças a Deus Nosso filho É bem amado Né? Graças a Deus Tem muitas pessoas Que querem bem Que vêm ver eles Quando a gente Tava solteiro Não vinha ninguém Quase ninguém Aqui em casa Né? A gente ficava A maior parte do tempo Aqui Só nós dois Eu e minha esposa Depois que nosso filho Nasceu Na nossa casa direta Tem gente aqui Para ver nosso filho Graças a Deus Eu não acho ruim De forma nenhuma Né? Que a gente não pode Ter ciúme do nosso filho E nem quero É um sentimento terrível Isso É feio esse sentimento Né? Mas é uma coisa Assim que a gente Analisa Né? Analisa Mas Graças a Deus Né? Minha mãe Minha mãe Está aqui perto Sempre quer Que a gente vá Até lá Levar o bebê Para lá Né? E as chias Perguntam Então é isso aí Pessoal Está chegando Ao final do vídeo Aí Essas fotos Eu coloquei Todas em ordem Cronológica Né? Por data E tudo Que eu tenho As pastas aqui Separadas Por mês Então eu coloquei É que está em ordem Mesmo Conforme o crescimento As fotos Mais As fotos Que estão vindo Agora As fotos Por último São as fotos Mais recentes Tá bom? Vocês podem ver Que o bebê Vai engatinhando Vai levantando Conforme o tempo Né? Então é isso aí Então é isso aí Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Tá? Eu espero que Se vocês Têm um filho Vão ter que aproveitar Muitos momentos E seja um momento Muito feliz Na vida De vocês Para vocês Para o filho De vocês E é isso aí Que Deus abençoe A todos nós Que Deus cubra Nós Com sua graça E Que fique Todo mundo Com Deus Um abraço A todos Fiquem Todo mundo Com Deus Na paz Do nosso Senhor Jesus Cristo Que é só Ele Que nos salva Só Ele Que nos dá Conforto Só Ele Que tira O vazio Dos nossos Corações